Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galerinha estou chegando agora na nossa loja favorita que é a loja Dollar Tree, onde para quem não sabe qualquer coisa dentro dessa loja é um dólar. Então se você pegar 10 itens, você vai pagar 10 dólares e alguns centavinhos que é o imposto, né? Mas galera, eu vim numa Dollar Tree que eu não tenho o costume de vir nela, que ela fica um pouco mais longe da minha casa e ela tem mais variedades, eu já vim nela um tempo atrás, ela tem mais variedades do que tem na loja perto da minha casa. Então eu vim aqui e vou gravar para vocês o que que tem de novidade, tá bom? Olha galerinha, vou ir nessa Dollar Tree, fico aqui do lado do Subway, ó, tem um supermercado ali que chama Winnie Bixi. Hoje tá tão quente, gente, tá 38 graus, vocês acreditam? 38, calor demais. Deixa eu ver se eu acho um carrinho. Ai, gente, eu não dou conta com essas coisas de organização. Olha isso, gente. Olha isso. Difícil decidir entre a cinza e essa cor que eu amo, essa cor, galerinha. Olha que máximo. Olha essa bacia. Minha mãe ia ficar doida, pena que ela não quis vir hoje. Olha que legal, gente. Olha isso aqui para você servir um molhinho, colocar uns chips aqui. Olha que bonitinho para organizar escritório. Olha, galera. Olha a lixeirinha. Muita coisa. Olha isso aqui. Que fofura. Olha. Isso. Olha que tamanzinho. Que bonitinho. Baldinho. Ai, essas aqui estão muito lindas. Olha isso, galera. Olha essa. Olha só, aqui a gente encontra também, ó, papel higiênico dessa marca bem conhecida, ó. Vem esse pacotinho com quatro. Tem papel toalha. Olha aqui, lenços, chapéus. As crianças estão brincando hoje na piscina na casa da Daiane. Eu vou levar um negocinho desse aqui. Olha que bonitinho. E vou levar também isso aqui que o Josh pediu para levar. Para eles brincarem. Eu adoro bolinha de sabão. Eu adoro bolinha de sabão. Vou levar bolinha de sabão. Olha, galera. Várias, várias boias aqui, ó. Tem para colocar no braço, ó, da criança. Bolas. Olha essa que linda. Vou escolher uma aqui para mim poder levar para os meninos. Vou levar essa daqui que ela parece ser bem pequenininha. E a piscina lá que eles estão brincando é daquelas infláveis, né? Também é pequena. Então, vou levar essa daí. Acho que sou. Eu fico louca nessa sessão, galera. Mas eu estou com muita vontade de comprar esse joguinho. Mas olha só, só tem... Ih, só sobrou isso aqui, ó. Esses dois pratinhos e essas cumbuquinhas. A Carol, minha amiga Carol Suliva, ela comprou esse jogo, gente. E é muito lindo. Essa estampa de limão. E eu estou louca atrás desse jogo. Achei que aqui pudesse ter. Mas não tem. Olha, galera. Ai, que pena. Olha só, tem vários modelos aqui, galerinha. Eu gostei bastante desse aqui também, ó. Achei esse aqui tão bonito. Gente, não está lindo? Olha esses detalhezinhos. Que gracinha. Deixa eu ver aqui se pode ir no micro-ondas. Ó, pode ir no micro-ondas e também na máquina de lavar. Olha, aqui tem os grandes. Olha, tem no modelo dos pratos quadrados aqui, galerinha. Olha que lindo. Que lindo, gente. Olha. O menor. Tem esse aqui. Ai, tá lindo esse também. Cinza. Olha a combuquinha daquele, galera. Que gracinha. A xícara dele é essa aqui, ó. Olha, gente. Qualquer coisa aqui é um dólar. Aí, desse lado tem o vidro. Ó, tem os vidros de azeite e vinagre aqui também, ó. Esses vidrinhos muito legais pra colocar tempero. Inclusive, minha mãe trouxe do Brasil, é... Coloral, corante. Algumas pessoas conhecem como corante. Eu vou escolher um desses vidrinhos pra poder colocar o corante que ela trouxe. Acho que eu vou levar esse aqui. Olha que lindo, gente. As taças têm muitas. Olha isso. Como é lindinha. Lindas. Essa sessão aqui, pra quem é mãe, é uma tortura, galera. Porque olha essas coisinhas. Dá vontade de levar tudo. Olhem esses copos, galerinha. Olha isso. E, galera, ele só não pode ir no micro-ondas, mas ele pode ir na máquina de lavar. Olha que lindo. Olha ali, tem vários. Eu me apaixonei por esse aqui do Lego. Olha que lindo. Mas eu peguei e foi um de emojis. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu tô olhando esse daqui agora, ó. Olha que legal esse aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Opa, peraí. Antes eu só sabia que tinha desse aqui, que ele é menor. Mas agora eu tô vendo que tem do maior. Olha, gente. Olha só. Antes só tinha do menor. Agora eu tô vendo que tem também do maior. E é muito legal pras crianças, ó. Beber aqui no canudinho, ó. Muito legal mesmo. Vou levar três ou quatro desse aqui. Deixa eu ver. Lá em casa eu tenho desse aqui, ó. Galera, muito bom pras crianças comerem cereal. Porque aí na hora que acaba o cereal e elas vão beber o leite, já tem aqui no canudinho. Já tem aqui o canudinho. Muito legal mesmo. E olha só, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Olha isso. Isso é um plástico, mas é aqueles resistentes. Olha só esses pratos também. Olha esse. Que lindo, gente. Também é de plástico. Deixa eu ver aqui. Mas esse aqui, ó. Ele não é recomendável ir nem na máquina de lavar, nem no micro-ondas. Aí aqui tem essas vasilhinhas. Olha que lindeza. Olha, gente. Ideal pra colocar sanduíche. Olha o tamanho. Tem vários, olha. Que gracinha. Mini. Vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui nessa sessão de papelaria, galera. Que eu sempre gosto de vir aqui pra tá comprando canetas. Porque, né, canetas sempre some e tal. E aqui, ó, nesse pacote, galerinha, vem oito. Eu não vou comprar hoje porque lá em casa ainda tem bastante da última vez que eu comprei. Olha só. Tem coloridas também. Tem preta. Olha, tem essas assim que são mais diferentes, que vem o pacote com dois. Olha aqui, ó. Esse aqui é lapiseira, galerinha. Ó, lapiseira. Corretivo. Ó, dez canetas. Caneta Bic. Dez também, ó. Aqui tem as coloridas. Ai, que linda essas. Olha, vem com oito, galerinha. Esse aqui, ó. Vem com dez. Caixa de lápis de cor. Com dez. Ó, acho que esse aqui é caneta de marcar. Vem oito. Olha os lápis. Gente, doze lápis por um dólar. Fora vários modelos. Gente, a loja tá cheia hoje. Olha aqui, temos borrachinhas. Olha que lindo, gente. Que coisa mais linda. Vem doze. Essa daqui de colocar no lápis, ó. Essa vem dez. Essa aqui é marca texto, né? Ó, vem com quatro. Essa daqui é de escrever naqueles... Na lousa. Quatro também. Olha isso aqui, gente. Vem com quarenta. Olha o tamanho dessa borracha. Um dólar. Temos tintas. Ó, pacote com seis. Aqui tem os pincéis. Teletinha. Olha que gracinha, gente. Que coisa mais linda. Aí aqui temos, ó. Temos cadernos. Olha isso, galera. Tem caderno aqui. Temos fichários. Mais cadernos ali, ó. O estojo. Muitos livros de colorir. Aqui temos mais coisinhas também. E aqui também. Olha, muita coisa, gente. Gente, não tô acreditando nisso. Protetor solar. Galera, olha isso. Fator cinquenta. Esse aqui é pra crianças. Olha esse aqui. Trinta. Um dólar. Olha, eu nunca tinha visto. Eu não reparei. Que aqui tinha protetor solar, galera. Tô passada. Esse vidro tem cento e dezoito ml. Gente, por um dólar. Eu vou levar esse aqui pra mim testar. Gente, protetor solar de um dólar. Deve ser bom, né? Eles nem iam colocar um negócio que não funciona pra vender, né? Acho que não. Olha aqui os sabonetes líquidos que eu falo com vocês. Que no Walmart é bem mais caro do que aqui, ó. Galera, aqui é um dólar. E aí, o que que acontece? Você compra esse aqui. E aí, depois você compra este vidro de quase um litro de sapão líquido pra você usar de refil. Olha isso, gente. Quase um litro. Um dólar. Essa marca eu conheço. É muito boa. Ó. Essa marca. É a mesma marca, ó. Esse aqui é antibacterial. Olha, gente. Vários. Essa marca aqui também é uma marca muito conhecida. Marca boa mesmo. Olha esse. Gente. Muito, muito legal ter isso aqui, ó. De refil. Aqui na seção de sabonetes. Olha só. Tem várias marcas, né? Aqui é um só. Nesse aqui já vem, ó. Três barras de sabonete por um dólar, né? Olha, galera. Três sabonetes palmolíveis por um dólar. Tem desse aqui também, ó. Esse aqui é muito bom também, né? Que ele é bem hidratante, ó. Dez vezes mais hidratante. Esse aqui vem só um. Esse aqui vem dois. Esse aqui também vem três, ó. Olha, galera. Vem três. Hum, cheirosinhos. Esse vem dois. E tem aqui também, ó. Tem esse aqui, ó. Cares. E temos Dove. Olha isso. Tem os dois tipos aqui, ó. O rosa e o branco. E aqui, galerinha, olha isso. O que que eu achei. Tô passada. Creme hidratante Dove. Tudo bem que o pote é bem pequenininho, mas por um dólar, né, galera? Que gracinha. Tem esse e tem esse azul, que é o hidratação intensiva. Olha que legal, gente. Muito legal essa loja, porque vende, né, várias marcas conhecidas, ó. Tintas de cabelo. Máscaras faciais. Máscaras faciais. Olha, gente. Esses dois modelinhos aqui. Olha a quantidade de coisas pro cabelo. Tiaras, escovas, escovas, pentes. Muita coisinha legal aqui, ó. E olha isso, galerinha. O teste de gravidez fica aqui, ó. Na sessão de cabelo. Pelo menos nessa loja, né? Não sei em outras. Olha, galera. Eu lembrei da Vivian. Ela fez também com esse teste da loja de um dólar. E realmente deu positivo. Ó, o resultado em até três minutos. Então, né, vale a pena comprar aqui, ó. Da loja de um dólar. Temos aqui absorventes. Ó. Tem um pacotinho aqui com vinte daqueles, né, menorzinhos. Esse aqui, oito. E aqui, muitas escovas, galera. Olha. Olha que linda, gente. Olha que gracinha. Muitos kits com pentes. Que lindinho, gente. Olha isso. Tem tudo aqui, ó. Olha, setecentos e cinquenta. Olha esses lacinhos. Não tô acreditando. Gente, que lindo. Sério? Nossa. Amei. Olha esse. Gente, muito lindo. Olha aqui as tiarinhas. Ó, presilhas assim. Tem essas aqui. Eu adoro. Acho que eu vou até levar um pacotinho desse aqui. Quando eu vou fazer prancha, né, eu gosto de prender separando as mexinhas. Olha aqui, tem uns organizadores. Tem vários modelos, galerinha. Olha só. De acrílico. Olha que gracinha. Aí tem esses. Ó. É uma gavetinha, ó. Que aí você vai comprar a quantidade que você quer e monta um em cima do outro. Muito legal aí, ó. Tem esse aqui, ó. Ó. Três divisórias. Esse aqui que dá pra colocar esmaltes e batons aqui, ó. Nos quadradinhos. Várias marcas de desodorantes também, ó. Tem essas marcas aqui. Tem dessa daqui. Tem essa que é bem famosinha. Cadê? É esse, não? É esse, né, galera? Ó. Acho que é esse que é bem famosinho. Aí aqui já estou na sessão de beleza. Até que hoje parece que não tá tendo muita maquiagem aqui, não. Entendi que tem mais. Ó, esmaltes. Ai, que lindo essa cor, gente. Wet n Wild. Os pincéis que eu amo e indico muito pra vocês. Nossa, gente. Esse pincel é muito bom. Vocês têm noção. Mas ele dura muito. Ó. Tem pó, tem blush, tem base. Delineados. Batons. Tem tudo. Essas sombras soltas. Kits de sombra, ó. Paletinha, né? Olha que linda, gente. Qualquer dia eu vou comprar isso aqui pra gente testar. Pra ver a pigmentação se é boa. Tá bom, galerinha? Hoje eu não vou levar porque já comprei umas coisinhas aqui. Que nem era suposto eu comprar, mas enfim, não resisti, né? Ai, galera, olha. Aqui a sessão de escova e pasta de dente. Gente, eu já achei oral B aqui, gente. Olha, hoje tem. Ó. Olha isso. Eu não vou comprar porque eu comprei esses dias no Walmart. Um pacote que veio, acho que com cinco ou seis. Então, eu não tô precisando. Apesar que eu vou levar pra minha mãe. Eu não sei se ela tá precisando, gente. Oral B é a melhor, né? Vocês sabem. Quer dizer, todo mundo fala, né? Então, vou levar essa daqui. Vou levar pra ela. Deixa eu ver se tem mais. Não. Só tem dessas aqui mesmo, ó. Vou levar a rosa. Vocês sabem? Acho que eu vou levar duas pra ela. Vou levar duas porque quando a gente vê essas coisas assim, gente, a gente tem que comprar porque acaba muito rápido. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Olha, pra criança. Vem um copinho. Um dólar. E até pilha a gente encontra aqui, né, galera? Tem várias marcas, ó. E vários tamanhos. Essa aqui pequenininha vem três. Olha essa daqui. Oito pilhas. Tem essa aqui que vem seis. Ó. Temos aqui também dessas grandes. Vem três, ó. Tem bateria assim. Vem uma. Aqui é muito bom pra comprar pilha pra brinquedo das crianças, né, gente? Porque ainda mais que criança enjoa rapidinho dos brinquedos. Ó. Essas pequenininhas aqui que vem com seis também. Não tô acreditando. Galera, olha o que eu achei. Ai, gente, que lindo. Esses copinhos, essas taças pra sobremesa. Gente, isso é vidro de verdade. Olha. Tem um que tá até quebradinho aqui, ó. Olha que lindo. Apaixonei com essa cor aqui, galera. Ai, que muito lindo, gente. Olha isso. Nossa, tá muito lindo. Tem esses copos aqui também, ó. Esse aqui é de plástico. Mas, ó, várias cores. Ai, essa seção aqui também a gente ama, né? Nós, donas de casa. Gente, eu achei que essa loja tinha mais coisas do que a outra que eu tô acostumada a ir. Mas não tem, não. Aqui não tem o freezer, gente. Vocês acreditam? Não tem o freezer. Ai, gente. Olha isso. Essa seção aqui. Apesar que já acabou muita coisa, mas olha só. Forro de mesa de... Daquele tema pra gente fazer piquenique. Ai, que lindo. Olha aqui pra eu colocar milho verde. Olha, vem quatro vasilhinhas. E olha isso, gente. Eu tô precisando de um negócio desse aqui que eu não tenho, ó. Pra passar a gema de ovo nas coisas, né? Ai, que fofinho, gente. Olha o tamanho disso. Ai, não tô resistindo, galera. Ai, esse aqui também eu não tenho, gente. Vou levar... Ai, não tô resistindo. Eu não vou levar azul. Vou levar esse azul. Vou pegar esse aqui também. De passar a gema, ó. Vou pegar o azul. E olha os copinhos lindos que eu achei aqui, gente. Pra criança mesmo colorir. Olha que legal. Ó. Você mesmo cria. Desenha o seu próprio. Muito legal, galera. Olha aqui. Tem outros aqui, ó. Desses aqui. Olha que lindo, gente. Ó, esse aqui tá escrito mãe. Que vem aqueles canudos. Olha, muito lindos. Olha esse aqui. Esse aqui eu não tinha visto. Olha que lindo. Muita coisa legal nessa loja, galera. Olha esses aqui, gente. Olha pra tomar café. Olha aqui. E esse vermelho. Que lindo. Ó, tem esses aqui pra criança. Pronto. Agora eu vou embora. Galerinha, peguei umas coisinhas aqui. Depois eu mostro pra vocês. Olha esses aqui, gente. Com estampa de girassol. Que lindos. Ai, hoje tá muito cheio. Tô até com vergonha de estar gravando aqui hoje, galera. Porque tá um silêncio na loja. Aí só fica a minha voz. Prontinho. Prontinho. Agora vamos embora. Ó. Galerinha, deu três sacolas. Galerinha, vou mostrar pra vocês agora tudo que eu comprei lá na loja, na Dollar Tree hoje. Então, olha. Gente, não resisti. Comprei quatro copinhos desse aqui. Que é a coisa mais linda. Cheio de emojis. E ele pode ir na máquina de lavar. Bem resistente. E também comprei quatro desse aqui, ó. Eu comprei. Eu comprei quatro, né? Porque eu trouxe esse rosa pensando na Bianca. E olha, galera. Ele é bem grandão, ó. Muito bom pras crianças tomarem leite com toddy. E aí eu trouxe esse vidrinho também pra minha mãe colocar o colorau. Comprei bolinha de sabão. Comprei isso aqui pensando na Bianca, ó. Pra ela molhar lá as plantinhas dela. Essa boia aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Essas três arminhas aqui de água. Que o Josh pediu. Isso aqui pra mim, ó. E também... Esse protetor solar aqui eu trouxe pra mãe. Vou falar pra ela testar. Ver se ela gosta, né? Aí eu peguei esse daqui, ó. Pras crianças. Esse é em creme. Ó, gente. Resistente até oitenta minutos. Que geralmente é sempre isso mesmo, né? Sempre eles pedem pra gente tá reaplicando a cada oitenta minutos. Então, ok. Daí, galerinha. Eu achei esses cremes aqui, ó. Eu achei tão bonitinho, gente. Ele é da Aveno. Que é uma marca muito boa. E ele fala que hidrata até vinte e quatro horas. Eu achei ele bem interessante pra deixar na bolsa. Porque ele é bem pequenininho, ó. Aí eu vou dar um pra minha mãe. Trouxe aqui escova de dente. Também vou dar pra minha mãe. E eu trouxe esses três itens aqui de cozinha. Eu achei muito lindo. Não resisti. E olha quanto que deu essa compra. Vinte e quatro dólares e sessenta e um centavos, gente. Vinte e cinco dólares eu comprei. Essas coisinhas aqui. Todas essas coisinhas. Olha aqui. Protetor solar na loja de um dólar. Você acredita? Muito bom. Nossa, já vou levar amanhã pra viagem. Nossa, já vou levar amanhã pra viagem. Olha só. Comprei esse aqui pras crianças, ó. Esse aqui é de criança. Tá cortando, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Quebrou, 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 quebrou. É hidratante. É bom pra deixar na bolsa. Pequenininho. Ah, sim. Eu quero. Obrigada. Tem... Tá precisando? Ai, tô precisando. Deixa uma na Daiane. Vamos só deixar uma na Daiane. Essa é oral B. Eu não tenho uma lá. Ah, ela tem... Oral B, mãe. Oral B na loja de um dólar. Não, você pode me levar pro Brasil, minha filha. Oral B. Ó, eu comprei esse aqui pra mim, ó. Bonitinho, né? É, eu tenho um desse aqui, ó. Pois é, eu não tenho, não. Eu tenho. Ai, tão fofinho. Pequenininho, ó. Você tem que passar o ovinho, ó. Agora tem que quebrar as unhas tudo, né, minha filha? Isso aqui? Só tá precisando disso aqui, não? Não, né? Não. Ah, senhora não alisa mais o cabelo? É, tô na... É, não precisa... Não, minha filha. Mas acontece que eu vou pra mim fazer fitagem. Eu tenho que grudar o cabelo. Ah... Tenho que grudar o cabelo. Tá, entendi. Então é isso, galerinha. Ah, aqui, ó. Que eu comprei pra senhora colocar o coloral. Ah, muito bom. E bonito, hein? É, é uma gracinha. É, vou colocar. Eu coloquei numa vasilhinha ali, ó. Pois é. Então é esse o vídeo de hoje, amores. Eu apareci no início sem maquiagem e agora eu tô finalizando maquiada. Porque eu gravei um videozinho testando os produtos de maquiagem. E agora eu vou finalizar esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa um joinha, se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.